O que é a Casa de Vovó Dedé? Olha, não imaginamos mais o cenário cultural do nosso estado, do nosso país, sem a Casa de Vovó Dedé. Eu acho que é impossível imaginar, para fazer uma comparação, a música brasileira sem o Gonzaguinha, sem o Tom Jobim, sem o Gilberto Gil, sem o Milton, sem o Bito, sem enfim. Então é impossível imaginar a nossa cultura sem a Casa de Vovó Dedé, né? Vocês todos são frutos disso aqui. Eu tenho muito orgulho de ser cearense, ser conterrâneo de vocês. E como um defensor da cultura, eu tenho que agradecer à Casa de Vovó Dedé por não desistir, não largar o leme, né? E estar sempre fazendo, fomentando a cultura, fomentando a educação, fomentando tudo isso. Eu sou um agraciado de ser amigo de vocês. Eu sou um agraciado de ser amigo de vocês.